Música Surge nos altos da serra Como um bravo de glória eterna Entre montanhas e vales Este berço de luz sem igual Foi marcado na terra Como encontro de tropas de luz Um berço de lutas e guerras Que a glória ao brilho reduz Com força de uma cooperativa De mãos dadas aqui se ergueu Graças a Deus